Eita que temperamento moça, gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas, ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração da offline, já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade, tá jogando bunda ao sol do GM no baile É que já tô na dessa mina, que mina delícia, faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia, faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo ciclope GM faz você errou aí na sua cintura, coloca balanço Se esse beat encaixa e o tubarão canta, ela vem rebolando Ela vem rebolando, eu vendo a tarde olhando GM faz você rebolar aí na sua cintura, coloca balanço Junto o tubarão canta, essa base encaixa, ela vem rebolando Ela vem rebolando, ela vem rebolando Eita que temperamento moça, gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor, então com ela é poucas Ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração tá off-line Já conheceu a mãe de sofrência, tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade Tá jogando bundão, só do gem no baile É que eu já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gincado dela é hipnose E eu furo ela, tipo 5 AP Já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gincado dela é hipnose E eu furo ela, tipo cicloca GM, faz você rebolar aí na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Eu vendo a tarde olhando GM, faz você rebolar aí na sua cintura Coloca balanço Junto o tubarão canta Essa base encaixa Ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando Dia vem rebolando Ele vem rebolando Ei, ei, ei... Ése foe mal ovo é a caba-tal Eu conheço Essa foe mal ovo é a viva Não, você é aола Ei, ei... Até que conta Que quer Bola Essa es uma boa Obrigado.